Abra a Bíblia, lá no livro do Gênesis, capítulo de número 22 do livro do Gênesis, versículo de número 1 até o versículo 12, eu vou dar uma lida com você, que diz assim, presta bem atenção, porque isso aqui vai falar a respeito da sua vida. E aconteceu depois destas coisas, que tomou Deus Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo dois dos seus moços, Isaac e seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o monstro iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então, falou Isaac e Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro e o holocausto, meu filho, e assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, libradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste teu filho, teu único filho. Digam graças a Deus. Então eu já começo a pregação dizendo para você o seguinte, irmãos, Deus não queria Isaac como oferta. Combinado? Amém? Deus não queria. Ô pastor, mas pera um pouquinho, ele não queria, mas ele pediu. Eu vou te explicar, vou chegar lá com você. Porque às vezes a pessoa para, e ela fica pensando certas coisas que não tem conotação verídica, com a palavra de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa, evangelho, essa palavra, evangelho, ela se resume numa palavra, certo? Qual palavra, pastor? Evangelho, na verdade, para você entender, é abandono, renúncia da nossa parte. Eu tenho que abandonar, eu tenho que renunciar para poder seguir a palavra de Deus. Amém, Jesus? Tem que ter renúncia. Evangelho grava isso com você. Você que está aqui na igreja hoje, você que está me assistindo, aonde quer que você esteja no território nacional aí, ou pela televisão, ou pela live, eu não sei qual é o, por onde você vai me assistir. Mas evangelho é renúncia. E renúncia de todos os dias. Todos os dias. Você tem que negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar os seus desejos, para viver aquilo que a palavra de Deus determina. Amém, Jesus? Jesus, só lembrando você, quem era o Abraão? Qual era o sonho de Abraão? Pastor, o sonho de Abraão, expresso aqui na Bíblia, era ser pai, né? Pois é, 100 anos ele foi pai. A mulher com 90. Humanamente falando, humanamente, qual é a chance dos dois que eles teriam de ter filhos? Nenhuma. Humanamente falando, nenhuma. Acabaram-se, esgotou tudo para o Abraão, que ele já tinha 100 anos. Não tinha mais condições. E esgotou todas as possibilidades para Eva. Ela tinha 90 anos. Tinha que ter ali o quê? Um milagre. Tinha que ter a mão de Deus. Tinha que ter, na verdade, aquilo que eu falo para você, que é o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiou o sentinela. Amém, Jesus? E o Abraão, irmãos, pelo que eu entendo aqui, pelo que eu vejo aqui, ele pegou um carinho muito grande pelo Isaac. Era a alegria dele. Era a felicidade dele, da esposa. Ele tinha ali um herdeiro. Em algum momento, a Bíblia não fala isso, mas em algum momento, o Abraão, ele deve ter, assim, olha, Deus, faz assim, olha, espera um minutinho aqui, porque eu preciso dar uma atenção maior aqui para o Isaac. Certo? A nossa vida tem que ser assim, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, seja lá quem for, qualquer coisa na vida, espera um minutinho aqui, que a minha atenção agora é para Deus. sempre Deus em primeiro lugar. Por isso que o Evangelho é renúncia. Amém, Jesus? E eu acho que o Abraão foi se envolvendo com isso. Como é que começa o versículo de número um? Eu vou em partes com você. Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão. Você tem que entender uma coisa, irmãos. Se você fala para Deus que o ama, você tem que provar esse amor por ele. Eu dei um exemplo hoje de manhã, senhora. O rapaz, ou a moça, tanto faz, vice-versa. Um olha para o outro e tem aquela primeira atração. Não, normalmente, é atração física. Cabelo é bonito, olho é bonito, sorriso é bonito, corpo é bonito, eu não sei. Mas é alguma atração física que chama a atenção para que um passe a gostar do outro. Começam a namorar. Passa um tempo, é um tal de te amo para lá e um te amo para cá, que quem está perto nem aguenta. Aí você olha esse casal, um ano, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Daqui cinco anos, o mesmo casal, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Passaram-se dez anos, eu te amo. Daqui 25 anos, um está olhando para a cara do olho e está dizendo, eu te amo. Você ama ou o que você ama? Que amor porcaria é esse? Porque quem ama, prova. Qual é o processo certo do que eu te falei? Olhou, gostou, pediu em namoro, começou a namorar? Namora, fica noivo, casa e mantém uma vida digna. De um casal, até que a morte os separe. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Então, isso é provar o amor por ele ou por ela. E para Deus? Bom, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas, eu quero fazer a coisa do meu jeito, ao meu modo. Certo? Hoje, hoje em dia, eu realmente, eu daqui mais três meses, eu completo 63 anos, eu não achei que eu iria ver o que eu tenho visto no evangelho. Uma geração de lerdo, uma geração de mimizentos, uma geração de fracos espiritualmente. De um povo que não aceita a mínima repreensão, né? Só que a nossa questão aqui, você sabe, é outra. Você gostou? Amém. Você não gostou? Amém do mesmo jeito. A questão é tua. A verdade, eu aprendi isso com o meu pastor. Arda quem arder, doa quem doer, mas a verdade da palavra, ela tem que ser dita. Amém, Jesus? Hoje, tudo pode, tudo está liberado. Você pode fazer tudo, desde quando você, depois vai lá numa igreja e dizem, Deus, eu te amo. Onde está isso na palavra do Senhor? Espera aí, para seguir a Deus, tem regras, e regras não determinadas por igreja, não determinadas por pastores, não determinadas por esse ou por aquele, mas regras determinadas dentro da palavra, pelo próprio Espírito Santo de Deus. E elas têm que ser respeitadas. Saiu fora delas, boca fala, pode falar qualquer coisa. Ele disse, e aconteceu, depois daquelas coisas, tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Olha como é que Deus é detalhista. Olha como é que Deus dá um chacoalhão no Abraão aqui, meu irmão. Que eu vou te contar uma coisa, eu vou te falar, e deve ter doído isso aqui nele. Deus diz assim para ele no versículo 2, ó. Toma teu filho. Agora Deus traz a lembrança a ele. Teu único filho. Estou te lembrando que o Isaac é teu filho, mas é o único que você tem. E se tem, é porque eu te dei essa criança, tá? Eu acho que você se esqueceu em algum momento aí. Tá certo? Isaac, a quem amas, e ainda disse isso para ele, você ama muito teu filho. Você vai pegar teu filho, teu único filho, a quem você tanto ama, vai levar na terra de Moriá, no lugar aonde eu vou te mostrar. E eu quero a vida de Isaac como sacrifício. Meu irmão. Pastor, mas seria um assassinato, uma loucura. Como é que eu comecei a reunião, irmãos, dizendo para você que Deus não queria o quê? A vida de Isaac. Deus queria chamar a atenção de Abraão. Deus, às vezes, precisa de usar de alguns recursos para que você possa olhar para ele. Deus precisa, às vezes, de se calar, ficar quieto, mudo, parece que Deus sumiu para que você possa falar com ele, para que você possa buscar a presença dele. Porque senão, talvez, você não busca, você não entra na presença, ele não consegue ouvir a tua voz. de tão calado que você fica. Você imagina aqui que é para um pai que teve um filho, ali, ó, vamos falar um português, claro, né, num suado. Se ela carregava aquela criança em, entre aspas, em bercinho de ouro, chegar a Deus e falar com ele, Abraão, pega teu filho, teu único filho, a quem, o Isaac, a quem tanto você ama, leva na terra de Moriá sobre o monte que eu vou te mostrar e me oferece ele ali com o holocausto. Deve ter doído, irmãos. Aquilo deve ter remexido por dentro, aquilo deve ter, sei lá, dado tontura na hora, não sei, não sei, cada ser humano tem uma reação, né? Aquilo deve ter transpirado, deve ter faltado o fôlego, ele não, olha, não dá para imaginar o que passou na cabeça do Abraão. Olha o versículo 3. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo dois dos seus moços, Isaac e seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Eu vou fazer um desafio aqui com você. Chegando hoje na tua casa, você vai pegar o capítulo de número 22 do livro de Gênesis, só o 22. Lógico, se você quiser depois ler o resto da Bíblia, pode ler, mas eu quero o capítulo 22, são 14 versículos tem nesse capítulo. Quero que você leia, porque semana que vem eu vou perguntar para vocês aqui, irmãos, qual o momento que você ouviu uma única reclamação do Abraão? Você sabe o que é Deus chegar para ele e falar assim, olha, pega teu filho, teu único filho é quem amas, o Isaac, leva na terra e oferece como sacrifício. Versículo 3, não abriu a boca, não reclamou, não bateu boca com Deus, não questionou a Deus, simplesmente levantou o Abraão pela manhã pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo dois dos seus moços e Isaac, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele obedeceu a palavra de Deus, irmãos. Hoje que você ouve, Deus, eu não estou entendendo porque tal coisa está acontecendo na minha vida. Você não tem que entender. Passa pelo processo. Amém, Jesus? Com certeza, você vai sair do outro lado vencedor. Se a palavra de Deus diz, nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda, você pode acreditar nisso, que nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua tenda. Ainda que você esteja ali, frente a frente, pastor, mas eu estou vendo. Não, você não está vendo. Você está sendo tentado. Então, eu torno a repetir pra você uma coisa que eu sempre falei aqui, ser tentado é uma coisa, ser tocado é outra, completamente diferente. Amém, Jesus? E isso que você enfrenta é uma tentação. Bom, mas o Abraão aqui, Deus mandou levar pra sacrificar. Ele tinha sido tocado? Não, ele estava passando por uma forte tentação. Ele estava. Você imagina, porque aqui, eu li pra você doze versículos do capítulo 22 do livro do Gênesis. Mas não demorou dois, aliás, doze versículos. foram dias aqui pra que tudo isso se cumprisse. Pastor, mas eu tenho orado tanto. Orar é a coisa mais fácil que existe. Você sabe aonde que verdadeiramente pega, meu irmão? É depois da oração. Porque orar é você dobrar o joelho e falar Deus está assim, assado, cozido e frito. depois é o resistir. E é aí que as pessoas erram. O versículo 3 começa a resistência do Abraão, irmãos. Começa a resistência dele. Porque ele ouviu de Deus, ele falou com Deus, Deus deu a ordem, ele simplesmente abaixou a cabeça e foi. O que passou? Não sei. não vai ser dessa forma, Deus vai me dar outro filho, sei lá, ele vai ressuscitar, alguma coisa vai acontecer, não sei o que passou na cabeça dele, mas provavelmente esse tipo de coisa passou. E deve ter passado também derrota atrás de derrota. Você, irmãos, cada um de vocês aqui, você pode deixar na tua cabeça dois pensamentos. ou o pensamento do fracasso, da derrota, da destruição, ou o pensamento das coisas de Deus. Se eu fosse você, eu ficaria com a segunda opção. Você tem esse poder de escolha? Não, eu quero pensar, não, eu pensar derrota, se eu pensar vitória, peraí um pouquinho, qual é a diferença? o que eu vou gastar de energia para pensar a derrota? É a mesma coisa? então eu vou pensar só em vitórias. Acabou. É, pastor, eu estou indo na igreja e eu não sei nem por que me aconteceu isso. Você não sabe? Será que você não parou para olhar que poderia ter sido pior? Você está lembrado lá o que o Senhor Jesus falou para Pedro? Jesus chegou um momento, chamou Pedro e disse, Pedro, vem cá, hoje Satanás me pediu para te dar uma cirandada. Você já leu isso na Bíblia? Para te dar uma peneirada e eu roguei, eu roguei pela tua vida. Você vai ser cirandado, irmãos. Você acha que você está no mundo o quê? A Bíblia diz que o mundo jaz. Aonde? No maligno. Você acha que vai ser fácil para você? Você acha que você vai Deus eu quero. Está ali, Deus está aqui, Deus está aqui. Foi o que eu falei outro dia para uma pessoa, a pessoa chegou para mim, isso eu já ouço há muito tempo. Pastor, vou ser sincero para o Senhor, tudo, mas tudo, tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Eu falei, eu preciso me converter, eu tenho que olhar minha vida, eu tenho que rever os meus caminhos, eu tenho que dar uma olhada na minha vida. Mas por que, pastor? Eu falei, porque nem tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. o que você vai pedir a Deus e vai receber de Deus é o que está aqui dentro. Se não estiver de conformidade com a palavra dEle, você pode esquecer, meu irmão. Você pode esquecer. Tem coisas, é óbvio, que você começa a orar hoje, amanhã você conseguiu. Tem outras que você ora hoje, daqui 10 anos que você vai conseguir. Certo? Tem outras que você vai passar quase que a vida inteira orando para conseguir lá no final. Mas não interessa, continue firme, porque a bênção vem. Se há promessa, com essa chuva que agora não dá nem para te ouvir, se há promessa, tem promessa na Bíblia? Tem, pastor. Então, você continua firme porque tem a vitória. A vitória é tua. Em o nome de Jesus, não sou eu que falo, é a palavra de Deus. Você sempre esqueça, pastor Ayrton, você coloca na tua vida sempre Jesus em primeiro lugar. Amém, Jesus? Pastor, está aqui para te dar um ensinamento. Amanhã eu saio daqui, venho outro para cá, o ensinamento continua, o Espírito Santo continua, ele não sai. Ele não bateu boca com Deus, ele não discutiu com Deus, ele não colocou lá, você quer ver uma coisa que me azeda até o espírito, a alma, o corpo, a mente, tudo em mim fica azedo. É quando eu encontro pessoas que têm problema de vitimismo. Tadinho de mim, tadinho nada, meu irmão, que tadinho o quê? Tem essa de tadinho de mim, não. Negócio de vitimismo aí está por fora, o negócio é você olhar para a diversidade, é você olhar para o problema, enfrentar o problema face a face e não ficar assim para o problema, eu vou, eu vou, não, parta para cima dele, vá em cima e solucione. Vá para resolver. É, mas será que dá? Eu, você sabe, pastor, a minha condição, eu nasci, você nasceu como? Como qualquer pessoa. Ah, eu nunca tive oportunidade, então crie na sua vida. Já começa por aí. Larga essa praga de vitimismo de lado. O Abraão não parou e ficou, Deus, que que é isso, Senhor? Senhor, vai fazer isso comigo? Meu único filho, o Isaac, como é que eu vou ter outro e não sei o quê? Não, eu não quis saber. Deus mandou, mandou, Deus sabe o que que ele faz. Quando Deus der a você a uma ordem, quando você estiver numa pregação comigo aqui ou com qualquer outro que esteja aqui no pulto pregando pra você e Deus falar ao teu coração, seja lá o que for, certo? mas tem que ser Deus. Não pense duas vezes em cumprir. A senhora enfatizou e tem que ser Deus, é, eu tô cansado, eu vou pra 43 anos de igreja agora em março, irmãos. Tá? E eu vou te falar a verdade, eu tô cansado desse negócio, dessa palhaçada, palhaçada, que fique registrado aí, quem quiser gravar, que grava, tá na televisão, palhaçada, ô Deus falou comigo. Bom, mas o senhor não acredita? Não, eu acredito sim que Deus fale. Eu acredito que Deus dá toque. Eu acredito em revelação, acredito em tudo. Só que o que a gente vê é Deus falou comigo aqui agora e a vida da pessoa tá uma bagaça lá na frente. Então, não foi Deus que falou, porque se foi Deus que falou, ele te enganou então. Então, que Deus é esse que você tá servindo? Que Deus é esse que engana a pessoa? Porque se ele falar aqui, ele tem que cumprir aqui, porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele disse, viste bem, eu velo, eu guardo sobre a minha palavra para cumpri-la. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Então, quando Deus falar o teu coração, você vai orar. Confirmou? Confirmou. Vai lá e faça. É, mas é, não é, mas é, não, vai lá e faça. Sabe que eu não, não interessa que você tenha ou não tenha, vai lá e faça. Deus, às vezes, te dá um chamado para orar para alguém, para ser o intercessor. Ai, mas quem sou eu? Mas peraí, quem sou eu? Mas se Deus me chamou, quem sou eu que menos importa? O importante não é quem sou eu, o importante é quem é Deus. amém, Jesus? É isso que faz a diferença. Se Deus te chamou para ir lá, sei lá, eu não sei, colocou no teu coração, você dá uma palavra para alguém, pegar um colega, um vizinho, um parente, falar, olha, sem fanatismo, sem loucura, sem doidura, sem querer impor nada para ninguém, porque nem o Espírito Santo impõe. Mas falar para aquela pessoa, tem que ser assim, a Bíblia diz isso, isso e isso. não interessa se ela vai te ouvir, deixar de te ouvir, vai virar a cara, aí o problema é dela, cumpra aquilo que Deus mandou você fazer em o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus, não reclame com Deus, não reclame com Deus, não vai querer você bater boca com Deus. Pastor, mas é aquilo que eu falei, mas eu pastor, meu irmão, não interessa quem é você, não interessa quem é pastor Ayrton, não interessa nada, o importante é quem é Deus. O que faz a diferença é aqui dentro, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Amém, Jesus? É dessa forma que temos que agir. Ele disse, pega lá o teu filho, teu único filho e leva e me oferece. ele levanta no outro dia bem cedo, devia estar amarrado, devia, deveria, deveria estar com dor de estômago, deveria, será que naquela época tinha dor de cabeça, eu não sei, mas se tinha, ele estava com dor de cabeça, será que tudo, toda a reação de abatido, de tristeza, ele deveria estar, mas ele não abriu a boca com Deus, não se discute com Deus, se cumpre a ordem de Deus. Amém, Jesus? É assim que se faz. Evangelho nessa que eu tenho visto por aí. Evangelho é para os fortes, irmãos. Fraco fica daquela porta para fora, em qualquer igreja, não é só na minha não, é em qualquer igreja. Sabia disso? Evangelho, eu aprendi isso em 1981 com o meu pastor e depois com o missionário Soares. É oito ou é oitenta? Vai ou racha? Essa que é verdade, não tem meio termo, o meio do caminho já é o lado maligno. Ou eu parto para cima com tudo ou eu vou perder na minha vida. se Abraão aqui tivesse reclamado Deus, mas o que é isso? O Senhor me deu o Isaac agora para tirar o Isaac. Deus e a Sara, como é que vai ficar? Eu vou conseguir, que jeito? Como é que vai nascer o teu filho? Qual a condição? E não sei o que. Deus, eu amo o meu filho. Ele teria perdido. Ele teria perdido. eu falei hoje uma coisa, irmãos, você sabe que nos domingos de manhã eu venho aqui para a igreja, prego e depois eu saio daqui, tá? Eu pago um preço por isso, mas vou te falar, vale a pena, tá? E eu vou para, sei lá, para onde foi pela região, simplesmente para almoçar com a minha mulher, os meus filhos, Gerro e a Juliana, que é a Nora, que está todo mundo junto ali. Só para isso, mais nada. Eu poderia ficar por aqui, estar aqui, descansar aqui e não, eu vou, eu rodo aproximadamente 450 quilômetros todos os domingos, só por isso. Hoje nós estávamos sentados, almoçando e a gente estava conversando, falando e tal sobre a palavra de Deus e aquela coisa toda e tudo, né, vai entrando e eu disse para eles uma coisa, Deus não vai olhar a roupa que você está vestindo, anota isso aí para você não esquecer. Isso é uma palavra forte, de revelação. Deus, ele não vai olhar a sua conta bancária, Deus não vai olhar, tá, a casa ou as propriedades que você tem, Deus não vê conquistas, renúncias, Deus vê renúncias. Amém, Jesus? Grava isso no teu coração, Deus não vê conquistas, todas as conquistas da sua vida, todas. Se ontem você saiu da tua casa e foi em alguma loja, comprou um chinelo sei lá, de dedo, você tem que entender que essa é uma conquista, que quem te deu foi Deus e que só está acontecendo pelas suas renúncias. Toda conquista ela vem por causa da renúncia. Você nunca vê, certo, a renúncia a vir depois da conquista. Bom, eu conquistei, agora eu vou renunciar. Primeiro eu vou renunciar, para depois eu conquistar. Então, Deus, ele vê a tua renúncia e não as tuas conquistas. O que você adquiriu, o que você tem, o carrão que você comprou, o prédio de apartamento, o pastor comprou os doze andares do prédio, todo dia, tudo meu lá. Amém? Ele não está olhando isso. Porque o dia que você for embora, você não leva o prédio, mas pela renúncia, você chega no céu. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Olha bem, versículo 4, ao terceiro dia, para aí, eu li para você isso aqui em doze versículos, mas aqui no versículo 4 está dizendo quantos dias? terceiro dia. Mas não se sabe se Deus falou com ele aqui agora e já no outro dia ele foi, vamos lá. Não sei se demorou ainda alguns dias para acontecer, sei que é o terceiro dia, do dia que ele se levantou pela manhã, Abraão, levantou Abraão os olhos e viu ao longe o lugar, o local que ele tinha que fazer lá o que Deus mandou. Versículo 5, e disse Abraão, presta atenção no versículo 5, e disse Abraão aos seus monstros, ficai-vos aqui com o jumento. Então, quando ele saiu de lá, ele pegou tudo e pegou mais dois serviçais que ele tinha, dois rapazes que trabalhavam para ele e levou junto, tá? E disse, olha, ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, vamos fazer o quê? Está ruim para mim te ouvir, hein? Depois de ter adorado, o que nós vamos fazer? Voltaremos? Era para voltar os dois? sim ou não? Não, um ia ficar. A vitória dele começa aqui, ó. Começou aqui. Duas coisas que você tem que saber. Primeira, ele não disse para os dois rapazes que trabalhavam com ele, ó, nós estamos indo lá, porque eu tive um bate-papo aí com Deus, falando para os serviçais dele. E Deus mandou eu sacrificar meu filho, então eu estou levando lá, ele teria escandalizado os dois. Quando você for tomar algum passo na sua vida, você já viu essa expressão que eu vou te falar aqui agora, já deve ter ouvido, boquinha de siri, já ouviu? Você já viu boquinha de siri, como é que é? Pequenininha, né? Fecha tua boca, meu irmão, ninguém tem que saber sua vida. Combinado? Ah, eu vou comprar, eu não vou nada. De repente alguém passa, você comprou, comprei. Quando virem, você já fez a coisa. Amém? Porque sempre coisas para te tirar do rumo vão aparecer. Olha, eu vou fazer tal coisa. Não fale o que você vai fazer. Depois de feito, você fala. Antes, você não fala nada. Fica quietinho. Amém? Vamos usar uma tecnologia mineira. Tem algum mineiro aqui? Hoje? Não? De manhã tinha uns quatrocentos aqui. tecnologia mineira, pastor mineiro, minerada aí, está me ouvindo, que me assiste aí. Caladinho e sempre irmãos. Amém, Jesus? Fica quieto, acabou. Ah, não, fica quieto, você não tem que falar nada. Nada. A hora que a bênção acontecer, você dá o alarme. Olha, pastor, eu vou contar para o senhor um voto que eu fiz com Deus. Não faça isso, que você perdeu o teu voto todinho. Se você fez com Deus, eu não tenho que saber. Quando você receber, você vem e me conta, a bênção. Combinado, irmãos? Amém, Jesus? Você vai encontrar pessoas, dependendo do que você fala, que vai falar para você, você é doido, você vai fazer tal coisa, isso não é para você. Entendeu? São mentes atrasadas. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, irmãos, para alguns parece loucura. Para alguns parece loucura. Entendeu? Você quer ver uma coisa que é loucura? O renunciar da tua própria vida para seguir a Jesus. Para o povo aí fora é doidura. essa festa do cão que teve esses dias aí, vou deixar de aproveitar, curtir, mas peraí, curtir? Eu curti. Que jeito, pastor? Na minha casa, com a minha mulher, entendeu? Passei quatro noites de carnaval beijando a Catarina. Pronto, curti. para quem não conhece a Catarina aqui, é minha filhinha mais nova de pelo, uma cachorra, uma cadela, golden, pronto. Não gosto nem de chamar ela de cadela, gosto de chamar ela de cachorra, pronto. Certo? Ou então, cachorro do sexo feminino, sei lá, qualquer trem aí. Isso é curtir. Agora ficar lá que nem um doido, né? Pastor, mas, nossa, mano, tá cheio de cristão aí, curtindo. Só eu vou lá no carnaval, não sei o que, depois eu vou fazer uma célula na minha casa. Célula de que? O que que é? Ah, eu vou não sei o que, porque o senhor, a gente tem que atrair, fiz de tudo para ganhar todos. Por que você não se faz de louco então, e vai para o manicômio para ganhar os que estão lá dentro? Aí não, né? Mas me fingir de mundano para ir lá para o tá, 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 tá com o echu no couro, aí a pessoa vai. Aí estou lá. Ah, meu irmão, é sério, a coisa é mais grave do que você pensa. Entendeu? então, preste atenção no que você faz. Quando ele chega para os moços, primeiro que ele não falou nada, você não tem que falar nada. Segundo, segundo, ele chegou para os moços e disse assim, olha, versículo cinco, ficai-vos aqui com o jumento. Fica parado aí, vocês dois, tá? Eu e o moço iremos até ali, eu e o Isaac vamos subir a montanha, vamos adorar a Deus e depois de adorar a Deus, nós voltaremos. O grande segredo está aqui. Estão lembrados de Ruth com a Noemi? A Ruth chegou para Noemi, e disse, não me force a tomar a decisão que eu não quero, a voltar. Ô Noemi, vou te contar uma coisinha aqui, vou falar uma coisa aqui para você, você é minha sogra, mas eu vou falar um negócio aqui para você. Aonde você for, eu irei contigo. Aonde você parar para descansar, eu vou estar descansando junto com você do teu lado. E te digo mais Noemi, te digo mais, se a Ruth falando para ela, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Foi aí que mudou a história dela. Aqui que muda a história do Abraão, irmãos. Deus só queria ver a renúncia de Abraão. Deus só queria ver se o Abraão iria renunciar mesmo ou não. E você sabe o que o Abraão fez? Renunciou cantando a vitória em o nome do Senhor. Porque ele disse eu e meu filho vamos subir ali, vamos adorar ao Senhor e quando terminarmos nós voltaremos. Você enfrenta alguma diversidade? Você tem algum problema na tua vida? não adianta você ficar falando para todo mundo que ninguém vai resolver o seu problema. Mais uma vez, põe o Salmo 127 versículo 1 aí para mim. Eu sei que eu te satoro com esse versículo, mas esse versículo ele é uma chave muito grande, irmãos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigiu o sentinela. Quem tem que saber dos seus problemas é Deus. Pastor, o Senhor não sabe o que eu estou passando, realmente, eu não sei o que você passa, você não sabe o que eu passo. Mas se eu souber o que você passa, vai mudar a tua vida? E nada. A única coisa que eu posso como pastor fazer, é te ajudar em oração, é te apresentar nas minhas orações, é colocar você, tua casa, tua família, isso eu já faço todos os dias. Mas a parte da renúncia fica por tua conta. Amém, Jesus? A parte da renúncia fica por tua conta. Tem gente que não quer renunciar nada para continuar com Jesus. Pastor, mas eu vou deixar de viver, você vai deixar de viver? Uma pessoa hoje sem Deus, ela não vive, ela vegeta, ela está em estado espiritual vegetativo, estado espiritual vegetativo, certo? Viver é Cristo, irmãos, morrer é lucro, mas viver é Cristo. Amém, Jesus? Tem gente que não quer, não, essa é a minha vida, pastor, mas essa é a sua vida o que é bandida? Vida largada? Vida arruinada? Fiquei sabendo de tantos casos esses dias de separação por causa dessa porcaria que tivemos aí esses dias atrás? É separação por quê? Marido que deixa a mulher em casa, mulher que deixa o marido em casa, traição, mentira, falsidade, droga, um monte de coisa. É isso, é vida? O que que é viver isso aí? É, pastor, o senhor não sabe, não, irmãos, não fala isso para mim, porque se você nunca conheceu um pregador, você está conhecendo ele hoje, está olhando para ele, inclusive, agora, eu vivi os dois lados da moeda, eu sei o que é ser mundano e muito mundano e sei o que é ser de Deus e louvado seja Deus, o que eu tenho de Jesus hoje na minha vida, tá, é muito mais do que quando eu vivi sem Jesus, então louvado seja Deus, é o dobro da vida em o nome do Senhor, certo? Eu conheci os dois lados da moeda, você pode ter certeza, mas e olha, lá atrás, conheci e conheci muito, não foi pouco não, mas foi muito, é, mas o senhor que nem uma pessoa falou para mim, o senhor não fala, tudo que eu quero que você venha saber da minha vida, eu te conto, o que eu não quero, morreu o assunto, você nunca vai saber, e aquilo que eu te conto é para te edificar, é para fazer você crescer e testemunhar da minha vida com Jesus, certo? Porque tem coisas da minha vida olhando para trás que me envergonham, eu não quero pensar nisso, amém Jesus? Meu irmão, coloca a tua vida no altar do senhor, coloca a tua vida no altar de Jesus, o Espírito Santo te abençoando, ele disse, olha, nós vamos e vamos voltar, comece a confessar a vitória, Deus, obrigado, eu estou abençoado, você foi lá no médico, o médico deu um diagnóstico lá que não é legal, né, mas Deus, eu não estou entendendo, porque está acontecendo isso comigo, eu estou indo na igreja, eu oro, eu leio Bíblia, o pastor manda a gente ler Bíblia uma hora por dia, eu tenho feito, e me acontece isso, não discuta com Deus, amém Jesus? Não discuta com Deus, é o médico que falou? Falou, mas você quer dar ouvidos a quem? A ele ou a Deus? Se for a ele, fique com o diagnóstico, se for a Deus, você vai fazer o seu tratamento, mas vai dizer, Deus, eu estou fazendo o meu tratamento, mas eu estou indignado com isso, eu não aceito esse mal no meu corpo, em o nome do Senhor Jesus, eu não aceito essa praga dentro de mim, eu vou continuar, mas eu agradeço o Senhor, porque eu já saí disso, você quer ver um exemplo? Já te falei tantas vezes, né? Eu acho que a passagem você conhece até de cor e salteado, Deuteronômio, me ajuda a lembrar o capítulo aí, moço? Ninguém lembra? Eu estou aqui para refrescar a sua memória, capítulo 28, só que do versículo 1 ao 14, fala das bênçãos, que viriam, do versículo 15 em diante, fala das maldições, é do versículo 15 em diante, que eu quero falar com você. O versículo 14 diz assim, será que se ouvires a vós, Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra? Benção por obediência. Versículo 15, e será porém, que se não deres ouvidos, a vós o Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Mas aí você vai falar, não, peraí pastor, mas eu tenho um probleminha aqui que, não tem nenhum, porque aí você vai lendo, vai falar um monte de maldição aqui, mas eu não tenho nenhuma dessas aqui, não está escrito aqui, não tem nada relacionado com a palavra de Deus, então eu estou muito tranquilo. Versículo 61, vai lá. Também o Senhor fará ver sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Pastor, então, eu estou dentro da água, agora lascou mesmo, se até aquela que não foi dita, não tem mencionada na Bíblia, viriam para minha vida e me alcançariam até a minha destruição, eu estou lascado. Por que que você acha que eu peço para você ler Bíblia? Por quê? Você fica doidinho, né? Uma vez falaram para mim, você fica lendo muita Bíblia, você vai ficar retardado. eu falei, eu vou babar, mas não vou deixar de ler Bíblia. O que que você acha que eu peço para você ler Bíblia? Por que que você acha que eu peço para você ser uma pessoa, vamos falar um português mais claro aqui, alfabetizada estar na palavra de Deus? Porque nem espiritualmente nem materialmente ninguém te engana. Se alguém te falasse isso, se eu perguntar aqui para você agora, irmãos, qual é o antídoto que nós temos contra essa passagem? Qual que você me daria? foram unânimes, hein? Nossa, todo mundo falou igual. Qual é a passagem? Eu estou vendo. Vocês estão com tremedeira aí? Acabou a reunião? Acabou aí, pastor? Terminou? Põe na tela Gálatas 3, 13. Cristo fez o que comigo e com você? Nos resgatou de Deuteronômio 28, do versículo 15 até o 61, fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Amém? Amém? Então, diga graças a Deus. Você já foi resgatado. A questão é a decisão que você toma. Amém, Jesus? Bom, Deus, o Senhor quer a minha destruição? Não, Deus não quer. mas você não toma atitude, você não faz nada. Você toma atitude passiva, você cruza os braços, você fica reclamando, não tenho sorte na vida, não existe sorte, existe Deus. Põe uma coisa na sua cabeça, palavra sorte a gente usa por usar, mas sorte não existe, o que existe é o Espírito de Deus, você cumpre a palavra dele, ele vem e te abençoa. Amém, Jesus? É impossível, impossível, servir a Deus e não receber de Deus na vida, é impossível isso, tá? Ele vem e te abençoa, mas você cumprindo a palavra dele, amém, Jesus? Então, ele já te resgatou, já acabou, mas aí a pessoa, o caso de Abraão, Deus queria Isaac? não, Deus não queria Isaac, Deus queria a renúncia do Abraão, Deus quer a sua destruição? Não, Deus não quer a sua destruição, mas, porém, todavia, portanto, tem algo na tua vida que você tem que renunciar e até agora você não fez, pastor Ayrton, o que é? Não sei, irmãos, é entre você e Deus, eu não meto meu bico aí, eu só te falo o que você tem que fazer, daí pra frente é você, tem algo na tua vida que você tem que renunciar, certo? Tem gente, por exemplo, tem mania de, sei lá, de aumentar as coisas, meu pai dizia que quem conta um conto aumenta um ponto, pai, os outros dias eu fui pescar, peguei um peixe, eu vou te contar uma coisa, era uma, sei lá, vamos ver um peixe aí, uma piranha, que a piranha é mais redondinha, não é? Vocês conhecem, não conhecem? Ela é mais redondinha, essa aqui eu peguei, ela tinha mais ou menos o tamanho de um pneu, daquele caminhão que pega a pedra, gigante, aquele pneuzão gigante, já viu aquele pneuzão? Era mais ou menos daquele tamanho, você pegou um peixe, pô, e pelo jeito de falar, deveria ser desse tamanho, assim, né? Tem gente que tem mania, sei lá, sei lá, tem alguma coisa na sua vida pedindo renúncia, renuncia a isso, irmãos, para que a bênção venha, para que ela chegue na tua vida, para que o poder de Deus possa te devolver aquilo que o diabo, de alguma forma, tentou tirar de você. Hoje, eu vou parar por aqui. Amém, Jesus? Mas, a semana que vem, domingo, nós vamos continuar aqui, irmãos, né? Você imagina para um pai pegar madeira, colocar nas costas do filho, dar para ele ali o cotelo, pegar o fogo, pegar as coisas e o filho chegar para o pai subir na montanha, o filho chegar para o pai e falar assim, pai, está tudo aqui, não está? O pai disse, está. Só onde está o holocausto? Onde está o sacrifício que nós vamos oferecer a Deus? Olha ali, foi pela boca de Deus mesmo, Deus proverá. Deus sempre proverá na minha vida, Deus sempre proverá na tua vida, ainda que não estejamos vendo nenhuma possibilidade, mas ele proverá, ele é Deus. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e ligue o teu pensamento em Deus. Pai, eu tenho a certeza que o Senhor falou em cada coração com cada vida. Abençoe a vida deste meu irmão, desta minha irmã, abençoe este casal, abençoe esta família, abençoe a todos que aqui estão, os que participam comigo, meu Deus, pela live, os que me assistem agora, pela IGD, pelo canal das igrejas, ou qualquer outra emissora que esteja passando, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Senhor Espírito Santo, eu coloco este povo nas tuas mãos, na certeza da tua bênção, eu quero te agradecer pela vida de todos, para a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. e toda a igreja diga graças a Deus.